O senador Eduardo Girão e a sua comitiva foram aos Estados Unidos só para levar uma denúncia sobre violação de direitos humanos ao escritório da ONU. O problema é que o escritório da ONU que trata de direitos humanos não fica nos Estados Unidos, fica em Genebra, na Suíça. Girão, isso é na Europa. Europa, Girão. Leila, depois que o Eduardo Bolsonaro foi flagrado num jogo da Copa do Mundo no Catar e disse que estava lá para levar pendrives com denúncias às autoridades mundiais sobre o Brasil e aparentemente isso colou, eu acho que nada mais me surpreende. Se eles disseram que não, a gente foi até os Estados Unidos, chegou lá, eles iam pegar o material e levar para a Europa, vai saber. Agora, que os bolsonaristas sabem muito bem o caminho de Genebra, sabem. Eu gostei muito, pesquisando esse assunto, de ver a coluna do Jamil Chad no UOL falando sobre como a Damares, que a Damares ia muito para a Genebra, ele diz ali, era para a Genebra que a Damares e a sua tropa ultraconservadora embarcavam cada vez que discursavam e iam defender sua agenda indefensável de direitos humanos na ONU. Eram solenemente ignorados ao tentar fazer vingar suas ideias. Diz o Jamil Chad, em certas ocasiões me deparei com funcionários de altíssimo escalão da ONU zombando da delegação de Damares, depois dos encontros que mantinham com a delegação brasileira. Ou seja, não só eles sabiam o caminho, como sabiam fazer a gente passar vergonha. E aí eu me pergunto, sei lá, o que eles foram fazer lá? Você acha que eles erraram o mesmo caminho? Quem que eles foram encontrar? O dólar baixou, mulher, o dólar baixou. O Walgreens, querida. Eu, se fosse eles, eu metia o louco também na CVS comprar um skincare que está precisando. Mas, que bom que não é oxigênio dessa vez. Eu procuro sempre pensar pelo lado positivo, o copo meio cheio. Que bom que não é oxigênio. Que bom que é porque o dólar baixou. Inclusive, não tem nada a ver, não é a pauta. Quero mandar um salve para o nosso pitico da economia. Gosto sempre de fazer assim. O Paulo Guedes cumpriu sua missão, trouxe a fome, miséria, desemprego, desinvestimentos, descredibilidade, pavimentando o caminho do presidente Lula. Lula voltou, não por outra razão, com todo respeito à classe artística, que fez vídeo com o livro. Mas o Paulo Guedes foi o grande responsável hoje. Ele está aí, está caminhando no Leblon, está o qual Caetano Veloso. Mais uma vez, provando que é de esquerda. E eu acho que a comitiva do Girão foi por causa disso. Porque assim, como você citou a Damares, a Damares, eu acho muito fofinho, a Damares do Girão, você sabe que eu tenho fontes lá em Brasília, as minhas fontes contam que eles são muito bonitinhos na escola, eles sentam junto, a Damares do Girão. Ai, que susto, achei que você ia falar outra fofoca. Ela falou, meu Deus do céu. Não, mas aí vai da mente de cada um. A Damares... Ai, eu tenho foto maravilhosa, eu estou muito fofoqueira. Mas a polícia legislativa, que a gente conhece, que te compre, conta tudo. A Damares do Girão sentam junto. Quando tem as coisinhas lá deles, eles lancham junto no recreio. Ah, sim! E aquele bebê, o fetinho, a fofolete, que ele levou para o ministro Silvio, tem uma foto que eu recebi maravilhosa. Não! Não, ela que lascou para ele levar, né? Ela ia ser ela, na verdade. Aí, quando ele tomou o fecho, ela ia fazer o mesmo close. Ela escondeu embaixo do computador a fofolete, porque ficou com vergonha. Enfim, tudo isso para dizer que ela sabe onde fica a ONU. Eles estão com amigos, pô, de recreio. Com certeza ele foi gastar um dinheiro no Walgreens. Não sei. É, essa é a minha dúvida, assim, né? Agora, eles podiam... Eu estava pensando nas desculpas que eles podiam dar. Eles podiam dizer que, sei lá, eles foram lá para comprar os pendrives, porque, afinal de contas, a Muamba ainda está... Sim. Aliás, acho que a Muamba está compensando mais, né? Com o dólar mais baixo e tal. Verdade, você tem um grande caminho pela frente. É, então, eles podem dizer que eles foram lá comprar os computadores, né? Os MacBooks e iPhones e pendrives, que era para poder elaborar os documentos e daí, sim, levar para a Suíça. Eu fui, inclusive, eu li essa coluna do Jamil e eu precisei levar as vezes para... O que o Jerão quer com direitos humanos? Ah! A galera toda daquela comitiva, né? Foi ele, foi o... Primeiro que eu girar, é do novo, né? O cara do PL. Do PL. O Van Raten. O Van Raten. Foi também. Ninguém, ninguém desses vários, com todos os seus assessores, sabia? Ninguém sabia que era lá, né? É porque eles sabiam que ia passar vergonha. Estou falando igual o Vanessão. Abra a carteira dele, querida, e vê quanto que ele não tem de passar vergonha em Genebra. Essa Coca-Cola sacudir, vai estourar. Quanto que ele não tem de R$10, ele sabe que vai passar vergonha, querida. O babado é certo. Eles foram para o endereço errado de propósito, para enganar os 200 presos, porque eles queriam falar direitos humanos para os patriotas, mas não tem nada para falar, não, porque são extremistas, querida. Desculpa. É verdade. Tem essa mesmo, né? Os bobos aqui, tudo presos, porque foram tentar fazer um golpe em nome deles. Aí estão lá presos e eles fazendo essa cena toda. Não, idosos, pessoas inocentes estão presos. Vou lá ajudar vocês. Espera aí, gente. Estou indo lá ajudar vocês. E estão passeando em Nova York. Exato. Se você é patriota... Estão corretos, porque Manhattan é o melhor lugar do mundo. Se você é patriota que está assistindo isso, eu vou falar para vocês. Cada parlamentar desse tem uma equipe. E não é gentinha, não. Porque a gente sabe que existe uma dança das cadeiras no funcionalismo público. Os assessores são... Às vezes, uma pessoa de esquerda é assessora do Sérgio Moro. Acontece, tá? Então, essas pessoas são pessoas estudadas, são pessoas preparadas. Você acha que o cara vai... De colega e vão de bando. Foram bem os cinco parlamentares, pelo menos, para Nova York? Será que eles estão fazendo agora? O dólar caiu. O dólar caiu, cara. Eu estou falando. É Walgreens. É Walgreens. É lançamento. É premier. Você acha que eles vão usar outlet? Show da Beyoncé, premier da Barbie. Várias coisas que tem para fazer Manhattan agora. E a melhor época para viajar. Estão corretos. Estou com o Girão no bom e no ruim. Tirando o fato de que ele está indo com o seu dinheiro. É! Exatamente. Eu estou falando, brincando, mas eu estou falando sério. Está aproveitando a vida, Girão. Que bom. Que bom ver que o senhor desencanou da maconha. E agora está aí fazendo comprinhas em Nova York. Aproveite. Compra aí um MacBook para mim, que a coisa está feia aqui, Girão. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube. O Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem está pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube. O Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar. Desculpa, não quero cair no alto, eu ouvi o rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente está ferrado. A gente está muito ferrado. A verdade mesmo é que a gente faz o proto-jornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas. O canal Meteoro Brasil, que para quem não conhece, é um pontleto de esquerda. Já viu quanto em vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobria política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só para avaliar. Se puder, né? Toma a tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, com R$8,00, você já participa, já manda áudio aqui para a gente. E dá uma força danada para a gente não precisar reduzir as atividades. Valeu! E aí E aí E aí E aí